Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor, no vídeo de hoje vocês vão conferir comigo aqui a resenha deste lançamento aqui ó, da linha Labelle de Jean Paul Gaultier né, que é o Labelle Paradise Garden Flávia, será que ele é parecido né, com Fleur Terrible, que que muda, será que é o mesmo perfume então ó, já vai deixando seu like aí que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês tá, também ó, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito viu, que sempre tem novidades da perfumaria, se você já foi inscrito, ative o sininho pra você receber as notificações e é muito importante deixar o like porque daí o YouTube entende que você gosta do vídeo e te recomenda né então ó, esse perfume veio do site da MAC Decants tá, e se vocês também querem comprar Decants dele, é só entrar no site lá deve ter de 1 a 8ml decante, e se você não achar o perfume no site, vocês mandam um zap pra eles lá, que eles acham pra vocês qualquer perfume viu, são vendedores honestos, de muita confiança, que eu sempre indico pra vocês aqui vendedores de perfumes originais tá, e esse perfume vem no frasco de 30ml, que é esse aqui tem o frasco de 50ml e também o grandão, que eu acho que deve ser 80ml né então gente ó, esse perfume aqui, ele vem com essa lata aqui, deixa eu ver se é 80ml, não o grandão é de 100ml tá gente, é 30, 50 e 100ml ó, o meu né, como vocês estão vendo aí, vem com essa lata toda linda né esse aqui sim, é aquele perfume que não dá vontade de você jogar fora a lata porque é muito linda, e fora que a lata conserva mais o perfume viu gente ainda mais esses perfumes da linha Jean Paul né, de lata, que vem na lata, a lata conserva mais ainda tá ó, então eu vou mostrar pra vocês aqui, o de 30ml, que não vem com todos os detalhes como vocês estão vendo aí ó, ele vem todo simples, não tem aqueles detalhes de flores aquáticas né com um pássaro aqui, que nem o do frasco grandão esse aqui vem assim todo peladinho só com essa travinha aqui né, porque se você jogar na bolsa não vai borrifar ali então ó, você puxa a trava e aí sim borrifa né é jato normal, não chega a ser aquele bem fofinho né, aquele bem assim fininho mas é um jato bom, bacana e gente, que perfume gostoso viu ele tem uma saída de flor de lótus né, que falam que são as ninfas azuis, ninféias azuis né mas nada mais é do que a flor lótus tá que é aquela que fica em cima da água e tudo a diferença dela pra Vitória Regia é que ela não tem as bordas pra cima sabe mas ela é uma flor aquática sabe, uma flor bem bonita até, nossa a flor de lótus ela assim é símbolo né, até de muitos sabe, muitos lugares aí né que fazem meditação né, sempre tem a lótus ali e tudo e esse perfume tem essa vibe mais bem sabe, é ainda um perfume azul sim gente todo perfume que vem no frasco azul geralmente tem essa vibe azul quando a gente fala perfume azul é aquele perfume que é aquático sabe, que tem um cheiro aquático não cheiro marinho tá, porque não tem nada a ver com o Divine né o Divine pra mim cheira um pouco ovo sabe, na minha pele viu gente clara de ovo sabe, tem um merengue também né, que é feito com ovo né gente mas na minha pele não deu, tive até que desapegar dele o frasco é lindo né, tem até resenha aqui no canal, mas pra mim não deu tá agora esse aqui eu já consigo usar mais viu esse aqui olha, desde quando chegou eu tô usando pra testar pra fazer o vídeo né pra ver se ele é parecido também com o Fleur Terrível que eu já tive o Fleur Terrível tá, também não aguentei porque eu achei ele sabe, muito enjoado ali nas notas do meio né agora esse aqui já não sabe, como ele tem a lótus deu uma equilibrada nesse atalcadinho que ele tem porque além da flor de lótus ele tem a íris né então a íris dá um leve atalcadinho que deixa ele bem diferente dos outros perfumes azuis porque geralmente a íris não tá nos perfumes aquáticos né e sim nos perfumes mais gourmands, mais florais né aquela outra vibe e esse aqui gente, ele tem a íris mas só que você só sente depois de umas duas, três horas né algo levemente atalcadinho e aí chega na baunilha também né, do fundo e tem aquele DNA do Labelle também tá até falar no próprio site aqui que esse perfume é como se fosse o paraíso de Labelle né e a versão masculina o paraíso do Le Bon né que é aquela versão masculina lá que tem uma folhinha aqui né então, mas esse aqui ele é uma versão aquática do Labelle né pra quem gosta aí dessa vibe mas sem perder aquele DNA né com aquele cheirinho que lembra pera, mesclado aí a muita baunilha e também especiarias né que eu sinto no Labelle, um perfume suculento já esse daqui ele já perde aquela suculência e entra pro mais floral fresco digamos assim tá as notas divulgadas são essas viu gente a diferença que eu vi dentre ele com o Fleur Terrível né que foi descontinuado é que em vez de ter a Vitória Régia do Fleur Terrível ele tem a Flor de Lótus que eu Flávia prefiro mais tá porque a Vitória Régia gente eu já até testei alguns perfumes que tem essa nota é acho que foi um dos perfumes da Natura que tinha a Vitória Régia também que eu não curti, deve ser alguma coisa ali na flor que fica meio enjoativo na minha pele tá agora esse aqui eu já curti mais apesar gente de ser o mesmo cheiro viu tem um cheiro muito parecido tá não vou falar mesmo né porque esse aqui ficou mais equilibrado mas aquele Fleur Terrível tem o mesmo cheiro que esse aqui então se você pagou uma fortuna no Fleur Terrível né e agora veio aí o Jean Paul Gaultier e trouxe novamente o mesmo frasco nesse Paradise Garden aqui gente então ó não sei eu acho que vocês devem estar tristes por isso né se bem que quem coleciona perfume não tá não tá porque quem coleciona mesmo quer ter todas as versões não importa se você pagou caro ou não é um perfume diferente pra eles né mas então tem um cheiro bem parecido sim né se você curtiu bastante o Fleur Terrível você vai gostar desse aqui também tá porque tem a mesma vibe o cheiro bem parecido tá e vai gostar ainda mais se você for assim como eu né que sentiu o Fleur Terrível um pouco enjoativo esse aqui já é mais gostoso sabe digamos assim né ele tem algo assim mas a Lotus eu gosto bastante né ainda mais quando ela vem com notas mais adocicadas como no caso desse perfume aqui porque ele não é zero açúcar ele tem um fundo mais adocicado ele só tem uma saída fresca né aquática mas o fundo é bem adocicado esse aquático desse perfume é aquático tá gente não lembra cheiro de calone sabe não tem nada a ver com a vibe kayak né vibe assim desses perfumes da linha Ocean né que tem cheiro que lembra aquele calonezinho ali que eu não curto gente não gosto nem nos perfumes masculinos eu gosto esse aqui já não ele tem aquático das flores tá é nessa vibe é aquático de flores muito gostoso a fixação Flávia boa foi muito boa na minha pele tá assim como o Fleur Terrível mas sem ficar enjoado é isso que eu gostei esse aqui eu consigo usar sabe assim o dia inteiro porque eu não vou ficar enjoada não vou querer tirar da pele que nem acontecia com o Fleur Terrível né bem Fleur Terrível mesmo agora esse aqui não tem esse problema tá então é isso né eu só gostaria né que fosse agora vamos ver se caso eu usar esse perfume todo né gente aí eu pego um frasco maior e desapego desse menor né como eu sempre faço mas por enquanto ó tá bom esse frasco pequeno aqui né porque esse perfume tem uma boa fixação assim como todos os perfumes de Jean Paul Gaultier tem boa fixação mesmo os mais frescos tá gente tipo a grife de Jean Paul Gaultier gente mesmo os perfumes frescos deles fixam bem na pele tá é assim o DNA da marca mesmo ser perfumão chega chegando não é à toa que quando tem qualquer lançamento aí de Jean Paul Gaultier já chega bem rápido aqui no Brasil tá e também da Caroline Herrera falando em Caroline Herrera não sei o que que tá acontecendo com essas marcas né agora eu vou conversar um pouquinho com vocês porque assim o perfume Chiantu Vip Rosé Elixir veio com o mesmo frasco do Chiantu Vip Rosé Extra porém com cheiro diferente né mas o mesmo frasco esse aqui também aconteceu a mesma coisa é o mesmo frasco do Fleur Terrível só que com o mesmo cheiro que nem aconteceu também com aquela linha Pride né de Classic sabe aqueles que vieram lá pra representar né o orgulho gay sabe que sempre eles lançam lá versões limitadas daquele Pride lá e é sempre o mesmo cheiro sabe só muda a roupagem muitas vezes né só muda a camisinha a camiseta na verdade né agora esse aqui gente também veio assim né veio com o mesmo frasco com o mesmo cheiro então né fica bem difícil né assim as pessoas vêem que é edição limitada mas pra ficar com o pé atrás né se é mesmo né se vai vir um outro flanker aí com o mesmo cheiro né bom se bem que depois me conta aqui o que vocês acham disso tá porque quem coleciona não vai se importar né agora quem não coleciona e pagou caro porque não vai ter mais aquele cheiro agora vai poder ter né quem não pagou caro porque tava muito caro vai poder comprar agora mais acessível né um pouco apesar de não ser tão barato assim né esses perfumes da linha Jean Paul Gaultier mas né ou então você pega um decante que sai bem mais em conta você testa na pele vê se gosta né no site da MAC Decantes tá gente então é isso eu gostei mais desse Paradise Garden aqui do que do Flirp Terrível tá mas me conta aqui embaixo qual dos dois você gostou mais o que você achou né de vir esse lançamento aqui edição limitada também tá gente esse aqui também é edição limitada então se vocês querem já corre já comprem né não espera chegar ficar uma fortuna né pra depois vir outro flanker parecido com ele tá já compra agora porque ele veio aí ó pra quem perdeu aí de comprar o Flirp Terrível porém vai gostar ainda mais porque eu Flávia gostei mais desse então vai valer muito a pena aí ter esperado né eu não falei em qual que ele lembra né gente como eu sempre falo né ele vai na vibe do Fiz de Paradise aquele 214 sabe da O Boticário quem curte aquele perfume lá também tem uma vibe azul vai gostar desse viu mas não são iguais quem curte perfumes aquele Surreal também acho que é o Surreal Garden da Avon sabe um que veio também com essa vibe aquática quem gosta desses perfumes assim com lótus vai amar viu gente então ó é isso um super beijo a todos eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo tá da MAC Decantes e também aqui passando na tela pra vocês comprarem o seu perfume antes que acabe né porque edição limitada tá então ó um super beijo a todos até os próximos vídeos bye bye